Atenção valente, formação para ele indicar! Valente, valente, valente! Alunos, estudantes, o valente é valente! Discuta com atenção, o brilho da liberação! Discuta com atenção, o brilho da liberação! Discuta com atitude com determinação! Nós, juventude, compartilhando a confusão! Cidadania e ética são o nosso lema! Cidadania e ética são o nosso lema! A juventude, transparência é o nosso lema! Com caro, força e determinação! Aprende que viemos para ser campeão! Valente, valente, valente!